Um senhor chamado João Manzarra que esteve aqui no programa há uns tempos. Tu o viste? Vi hoje. Viste hoje? Vi hoje. Então vamos só recordar porque o Manzarra falou e eu acho que a Jéssica tem direito de resposta, caneco! Claro. Mostrem lá o Manzarra. O Manzarra teve cá e disse... Quem é que acabou a relação? Tu ou a Jéssica? O que é que ele disse? Olha, eu não gosto de falar sobre isso. Claro. Mas a Jéssica já falou... Já? Já, ela já explica. Mas o que é que ela disse? É esta cena, quem é que acabou, meu Deus? Que drama, que celeu-me que eu vou? Mas eu acho por acaso que não fui. Achas que não foste? Não, não, não. Acho que não vai terminar nunca, não é? Eu acho que não fui. Como é que ele acha, como é que a pessoa acha que não acaba a relação? Ficou em dúvida, está bem, aceito, aceito. Foi ela por ter sido muito parvinha. Pronto, é isto. Portanto, parou. Parou já isto. Portanto, para já acho muito... O Dom que está aqui foi o João Manzarra que acabou comigo. Foi o Manzarra que acabou com a Jéssica? Tu, quando ele está ficado que não disseste nada, meu? O disse. Ah, tu disseste? É ele. E sofri, chorei, chorei, gostou e foi um... Mas hoje em dia somos tipo irmãos, amigos. É possível. É possível. Aplausos. Aplausos.